Tá sendo realizado aí, aqui em Campo Grande, um encontro nacional de saúde pública. Olha a importância disso daí. Um dos principais temas discutidos pelos profissionais de todo o Brasil é a leishmaniose. Neste ano, 68 pessoas já foram diagnosticadas com essa doença aqui em Mato Grosso do Sul, que é uma doença terrível, terrível. O ser humano que pega a leishmaniose, ele definha. Vamos ver na reportagem aí, vamos lá. 68 pessoas foram diagnosticadas com leishmaniose só este ano no estado. Campo Grande está entre os municípios com mais casos da doença em humanos. Passou um pouco do meio do ano e a gente já tem 68 casos confirmados de doenças em humanos. Isso possivelmente são casos autóctones que estão acontecendo no estado. E é preciso tomar mais atenção, cada vez mais, com as questões de vigilância, controle, para tentar prevenir para que isso não aumente ou não perpetue em expansão. Diagnosticar precocemente essas pessoas, porque enquanto elas estiverem doentes e sem diagnóstico, elas podem ir inclusive a óbito. Até o momento, os animais com leishmaniose têm de ser sacrificados, porque transmitem a doença ao homem. Mas avanços da medicina veterinária podem mudar esta realidade. Os Ministérios da Agricultura e da Saúde aprovaram o medicamento para o tratamento da leishmaniose canina. Mas ainda não há uma data para o remédio chegar ao mercado. De fato, o registro já foi autorizado pelo próprio Ministério, o que significa que agora são trâmites burocráticos. Mas é preciso ainda saber qual será o protocolo, como essas medidas de tratamento devem ser tomadas, para saber como esse animal vai ficar no ambiente no período de tratamento. O remédio para o tratamento de leishmaniose ainda não está disponível no mercado. E por isso, não é possível determinar o valor do tratamento. Mas os especialistas em medicina veterinária temem que, de forma geral, a maioria da população não terá como arcar com os custos. Ele também não é barato quando a gente lembra que a leishmaniose visceral canina está principalmente nas áreas periféricas dos grandes centros. Então, assim, eu não sei se a população em massa terá condições de manter o animal em tratamento. Mas eu também não posso fazer um pré-julgamento. A leishmaniose é um dos temas discutidos neste Encontro Nacional de Saúde Pública Veterinária, que acontece até quarta-feira, aqui na capital. Promovemos um evento que é nacional, com o intuito de debater temas que são de total interesse da saúde pública. Então, aqui nós estamos tratando das zoonoses. 75% das doenças emergentes e reemergentes hoje são de origens zoonóticas. Então, já vem ocorrendo encontros, inclusive com países de toda a América. Olha, o que nós sabemos é que a família se apega demais ao animal. Quando o animal pega a leishmaniose, o que a gente pensa num primeiro momento? Vamos salvar a vida desse bicho. Nós não vamos perder o nosso bichinho de estimação. O rex ali não pode morrer. Aí vai no veterinário. O veterinário fala assim, ó, ele está com leishmaniose. Vai ter que sacrificar. Aí a pessoa fala, não, não tem como não sacrificar. Aí se é um veterinário com as credenciais e um veterinário que pelo menos preconiza o tratamento e não o sacrifício, ele vai dizer o seguinte, tem tratamento. O tratamento não é barato. Ele custa mais de dois mil reais em alguns casos, dependendo do caso do bicho. Dois mil e quinhentos, três mil reais. Se a família tem dois mil guardado pra investir no bicho, que é o bicho de estimação da família, eu duvido que a família não vai tentar salvar o animal. Fala, não, pode tratar o bicho. Aí ele vai preparar um coquetel de medicamentos e vai dar uma bombada nesse bicho pra segurar lá a leishmaniose. Ela vai ficar incubada, ela não vai ficar ativa, o bicho vai ter a leishmaniose. Só que ele não vai desenvolver a doença e com isso não vai implicar que seja transmitida por um ser humano. Mesmo assim, mesmo assim, é claro que existe risco, porque esse animal numa intempérie baixa imunidade, a leishmaniose volta, o mosquito pega o bicho, pega o seu bebê. O mosquito pica lá o cachorro, vai no idoso da casa. Olha, o animal ele é importante, é a nossa vida em algumas situações, mas a gente às vezes tem que preferir, às vezes, sacrificar o bicho, se você não tem condição de tratar o animal, do que você sacrificar a sua família. Porque é triste um ser humano com leishmaniose. Pesquise na internet pra você ver como fica uma pessoa com leishmaniose. É tão feio quanto no cachorro, tá? A gente tem que ter esse bom senso e tratar o animal quando puder, né? Quando tem condição. Se não tem condição, você tem que fazer o que o CCZ preconiza, o que o Ministério da Saúde preconiza.